o apocalipse para mais um vídeo e ganho trazendo mais um de volta para você espero que vocês gostem se gostar deixa o like se não é inscrito se inscreve galera hoje vou estar fazendo um vídeo aí que a galera vem comentando muito mesmo comentário vem falando que feira porque você não compra um xbox o ano a porque o ano é porque o ano é o xbox atual que bate de frente com o ps4 caso que eu sugeri ele porque o xbox 360 para bater de frente com o ps3 e hoje vou falar o motivo por não ter xbox o ano aqui na game house primeiro é o seguinte e quando ele é inicia game house é eu comecei com xbox em 62 ps3 aí eu fui analisando entre os dois assim qual seria melhor para me trabalhar na game house qualquer ia me dar menos trabalho qualquer me dá mais trabalho analisei isso e coloquei em conclusão que xbox ele para mim na minha visão aqui no meu estado aqui no meu bairro dá mais trabalho que trabalhar com o playstation por causa que eu pulei logo o playstation porque xbox 360 mano se você olhar e visto do ps3 é aquele negócio de ficar trocando a bateria colocando pilha cara matou o xbox 360 fora que você coloca a bateria tá jogando do nada o controle desconecta não sei que porra é essa eu tinha um xbox mano e sofria com isso não sei se no xbox um ano acontece isso não sei se você tem um xbox deixa um comentário se tem esse problema de ficar desconectando o controle do nada assim sei lá aí é e para jogo também para jogo aqui na game house é ps3 é melhor para mim manter melhor para mim comprar porque ps3 aqui é muito barata as coisas é de jogos controle tá difícil igual eu fiz um vídeo falando que controle de ps3 mas sei louco tá vendo a raridade mano no mercado livre 250 um controle de ps3 original e vai ver talvez nem original tô usando alguns original aqui mas geralmente eu compro original usado mano e mando se tiver algum problema eu mando consertar fazer manutenção para nós trabalhar e cara então o xbox é para mim aqui na game house não dá mas sim futuramente eu penso ter um para mim tipo se tivesse esse um dia eu alcançar aí de poder ter o meu meu próprio lugar de me gravar fazer os vídeos porque aquilo é eu faço vídeo na game house eu vou mostrar aqui para galera aqui porque às vezes pode ter você tá chegando novo aí no canal agora é bom que eu já vou mostrando um pouco aqui e vou mostrar também um pouquinho dos meus playstation aqui ó só playstation 3 tá agora tá fechado a game house e aqui só playstation 4 não tem nenhum xbox um ano por que é preferir já colou com playstation que é um volante aqui ó ó playstation e então mano eu amo playstation para mim é foi melhor para trabalhar mais caro que futuramente igual falei se eu tiver meu escritório meu meu setup escritório é mas minha visão escritório porque se eu sei olhar minha visão e eu não sou só um jogador é de videogame não sou só um cara eu trabalho videogame sou tipo cara a minha vida meu trabalho é videogame não é ficar jogando porque para mim eu sou meio fraquinho para jogar eu sou ruim eu sou ruim eu jogo off duty mas eu manjo um pouquinho mas eu sou ruim para caralho tá ligado mas pelo menos tipo eu aproveito videogame para tentar ganhar esse aqui né porque cara é um sonho realizado claro que eu tenho mais sonho assim para bater eu quero sim também tem um xbox um branquinho se eu for para mim ter um xbox o ano o branquinho o branquinho é lindo velho na moral um dia lá esses dia mano é foi quando eu comprei minhas duas soft que eu comprei duas doze de soft eu tava olhando xbox um ano ela foi assim cara ela vem perguntando por que eu não compro um xbox aí pá tava olhando eu achei um xbox um ano por mil e duzentos reais quase comprei na moral quase mesmo eu falei cara mas xbox um mano se eu comprar vou ter que gastar eu tenho pensei porque por mil e duzentos conto vai que eu compro xbox um ano e prefiro jogar no ps4 mesmo assim e mano e se eu colocar um xbox aqui galera vai ficar tipo para lá não tem vai ficar no cantinho porque se você olhar aqui ó ó aqui ó eu pego aqui no que play 4 ou play 3 3 4 que eu tô viciado em play 4 aqui é play 3 tá bom nesse cantinho aqui da geladeira eu coloco um xbox 360 tá bom aí os cara ali tudo jogando online junto os quatro e o cara aqui sozinho talvez jogando GTA ele não pode conectar com xbox 360 pelo menos Xbox One e no Playstation 4 tem lá o crossfire que eles falam que você pode conectar tanto o xbox com playstation 4 é o fortnite o pub não dá não o pub mas o fortnite conecta é playstation 4 com o xbox então isso ajuda bastante então se no meu caso eu até pensei por causa disso mesmo tá ligado eu falei assim caralho no xbox mano se eu comprar pelo menos no fortnite eu não vou ficar para trás tá ligado tipo eu vou conseguir conectar com os caras aqui na game house não pensei o GTA e um Call of Duty aí eu penso nisso então filho sei lá mas futuramente não penso assim igual falei se eu tiver meu setup assim para me gravar posso sim comprar mas por enquanto por enquanto era xbox é eu não compro no momento no momento eu não compro tá porque se for comprar eu prefiro comprar um playstation 4 para me colocar aqui na game house para ter mais ter quantidade porque aqui ó vamos olhar aqui de novo vamos olhar de novo sempre olhando vamos sempre quando for eu vou citar um lugar igual aqui ó essa jaleteira aqui tá vendo tem um espacinho aqui ó é um espacinho de uma máquina então se você olha como eu olho aqui porque pô filho porque você não coloca computador também já falo até que coloca computador xbox é por causa do espaço né na moral o espaço aqui tipo já deu tá ligado dá para colocar só mais um e acabou as vezes fica entupido aqui ó caralho mas é isso eu acho que eu falei é se você não me segue no instagram tá aí o link tá se você quiser tirar alguma dúvida e também ela tava pensando né não tá falando assim feira você me motivou eu tô abrindo na game house eu pensei o seguinte você ó que você tem um instagram você que tá abrindo sua game house fazer um videozinho você especial 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 para mim eu quero isso para mim porque eu faço vídeo da minha game house falando para vocês então faz um vídeo especial para mim se for assim feira abrir minha game house graças ao seu vídeo tá para nós mostrar aí para galera aí como é que a palavra ajuda muito que eu falo aqui galera é coisa que cara eu passo e vou passar para vocês coisas boas coisas ruim não só coisas boas coisa que vai te motivar com isso que você vai fazer você conquistar chegar naquilo que que você quer tá ligado igual videogame é minha vida você é louco quando era pequeno eu falei assim não quando aí nas game house não tem de play 2 cara falei mano quando eu crescer eu quero ter uma quero ter uma só para me ficar jogando mano isso aí morou sempre no meu coração tá ligado claro que eu tenho vontade de ter um carro uma moto paz sim mas a empresa é muito importante também porque se você tem uma moto um carro da onde que você vai ser vai tirar o dinheiro só tem que trabalhar para os outros para acordar cedo para então melhor fazer o seguinte melhor você abrir empresa primeiro depois sonhar com um carro uma moto uma casa por enquanto não pensa em nada pensa em videogame por enquanto tá mas é isso então se você tem no instagram é faz um videozinho você que abre sua game house agora faz isso por favor mano por favor mesmo se você gosta do canal é isso vai me motivar mais e mais trazer conteúdo para vocês falando que é bom é que é ruim se é se é ruim é ruim mesmo se é bom é bom se vale a pena ou não vai ter vídeo sempre assim porque é vídeo que ajuda vocês tá ligado então manda o vídeo para mim e falou assim ó filho abri a game house mano tá muito nossa valeu mesmo que que eu vou fazer eu vou juntar esse vídeo fazer um comentário início do vídeo e vou deixar o vídeo paga todo mundo veio a vocês aí ó que tá abrindo game house vocês vão ver você que é da áfrica galera porque você acredita mano que tem a gente da áfrica ver meus vídeos só esqueci do nome do meu parceiro mano ele é lá de cabo verde áfrica mano tipo meus vídeos estão chegando lá mano tipo caramba não pensava nisso muito muito legal mesmo então você que vai abrir game house a lembra disso faz um videozinho pode ser pequenininho não precisa mostrar a cara não precisa ficar mostrando a cara não tá só mostra a mão que talvez você não gosta de mostrar a cara eu vou mostrar nada não mas só a mão e chorou e manda pra mim que eu vou fazer o vídeo beleza eu vou ficar falando que quase 10 minutos muito cara tô olhando aqui oito minutos e cinquenta mano eu gosto de vídeo máximo 10 mil nesse então se você quer tomar é desse link na descrição Facebook vai ter mais vídeo assim então é isso se você gostou do vídeo deixa o like se não inscrito se inscreve e até o próximo vídeo falou fui a nós tudo tá tá Tududada, tutudada, tutudu